Olá, vamos começar mais um Dicas da Nutri. E esse Dicas da Nutri é especial para esse período religioso da quaresma. Eu venho com uma dica nutricional para você que gosta de fazer alguma penitência alimentar, especificamente para quem retira a carne vermelha durante esses 40 dias. E a nossa dica hoje é uma dica bem simples. Se você vai fazer penitência de carne, carne vermelha, que é a principal fonte proteica e de minerais como zinco, ferro e magnésio da sua alimentação, eu já vou deixar para você aqui algumas substituições para que você não fique com o déficit nutricional desses nutrientes na sua alimentação. A primeira dica é a gente substituir para quem vai retirar a carne vermelha e mantém o consumo de peixe e ovos, o consumo desses dois distribuído nas principais refeições. Então se você não vai comer carne vermelha, você pode escolher colocar um peixe de preferência, um peixe que não seja muito gorduroso, um filé de tilápia ou uma posta de cação ou a própria sardinha, mas não é a sardinha lata, é aquela que a gente compra congelada. A gente dá preferência para os peixes em uma refeição e a gente coloca uma ou duas porções de ovos em outra refeição. Lembrando que além do ovo de frango, de galinha que a gente tem, você pode comer também os ovos de codorna. Para cada um ovo de frango, você vai comer cinco de codorna, tá bom? E para quem não quer comer nada de origem animal mesmo para substituir a carne, que não quer comer nem o ovo nem o peixe, a gente tem como opção as leguminosas. Na nossa região, aqui em Minas Gerais, é muito comum a gente encontrar mais de um tipo. Então o feijão é uma leguminosa, fonte de proteína, minerais, mas nós também temos acesso a lentilha, a vagem, soja, grão de bico e ervilha, dando preferência sempre para os alimentos que não são enlatados. Igual a ervilha, por exemplo, é bom você comprar pacotinho, cozinhar e colocar no mínimo 100 gramas para substituir uma porção de carne na sua refeição, tá? Essa foi a dica de hoje, então, e espero vocês no próximo Dicas da Nutri. Música 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 Música